Tanto tempo se passou Muita coisa já mudou Desde quando essa bênção começou Pelos sonhos viajamos Mil caminhos já traçamos Mas essa bênção bem maior Hoje abraçamos Amigos da liga, hoje somos Não há tempo nem distância Juventude ou infância Quando Cristo é o centro Muito mais que as mãos nós damos Há um céu que nos espera E um salvador que traz Paz e esperança E com grande amor Vem hoje convidar Amigos da liga Amigos da liga Do universo criador De mim não é o salvador Impossível definir tão grande amor Não demora a avistar No horizonte irá brilhar Maravilhas eternas Pra sempre cantar Amigos da liga Amigos da liga Todos somos Não há tempo nem distância Juventude ou infância Juventude ou infância Quando Cristo é o centro Muito mais que as mãos nós damos Há um céu que nos espera E um salvador que traz Paz e esperança Amigos da liga E com grande amor Vem hoje convidar Amigos da liga 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 Obrigado.